Boa noite, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês que estão escutando a Escola Rádio pela Urubá FM e para os que estão conectados pelo canal CEP, pela TV CEP no YouTube. Meu nome é Pauliana Fátima, eu sou psicóloga clínica escolar, trabalho no Departamento de Educação, inclusive da Secretaria de Educação aqui do nosso município e vim para o nosso primeiro encontro hoje para a gente conversar um pouquinho sobre um tema muito importante, certo? Que nos auxilia no nosso dia a dia. Boa noite, eu sou Mabel Vasconcelos, sou psicopedagoga e faço parte da coordenação dos anos iniciais na Secretaria de Educação aqui em Pesqueira e vim hoje dialogar com o Pauli, esse tema tão importante, tão pertinente no momento que é a rotina. Isso mesmo, como Mabel já fez essa abertura, trouxe o nosso tema, que ele é importante realmente, a gente vai falar um pouquinho de rotina e você que está nos escutando, você que está nos assistindo deve estar perguntando, não é verdade, Mabel? Por que falar de rotina, vamos dizer assim, nos últimos minutos do segundo tempo? A gente está no final do ano, mas esse tema é interessante porque a gente também não deve desconsiderar o que está sendo apresentado para a gente no mundo, não é isso, Mabel? As notícias estão aí, então a gente está se deparando nesse mundo ainda de incerteza. A gente está vendo países que estão trazendo uma segunda onda dessa pandemia, que é uma tragédia para a gente e aí a gente tem que, de certa forma, ter esse cuidado na nossa rotina, para quando a gente se deparar com essas notícias, se deparar com essas situações, a gente não afrouxar, não dizer assim, ah meu Deus, a gente ainda está na incerteza, a gente não tem uma vacina, está acontecendo novos casos, então vou dar de mão, vou deixar para lá, vou afrouxar nos meus afazeres, na minha rotina e não é bem assim. Essa rotina da gente não pode ter um afrouxamento, certo? A rotina é importante justamente para isso, para ela trazer uma pré-visibilidade na nossa vida, não é, Mabel? Quando a gente fala em rotina, a gente não fala simplesmente em rotina escolar, não é? Que ela também tem que existir. Rotina é nada mais nada menos do que o nosso planejamento, não é? E a gente, desde a hora que a gente acorda, a gente tem esse planejamento conosco, não é? E como o Paulo bem se colocou, a rotina não pode deixar de existir, não é? Eu não posso achar que a pandemia acabou, porque os casos diminuíram, ela não vai mais vir até, o vírus não vai vir mais até onde a gente está. Não, isso é o que engana, isso é o que está fazendo em alguns estados, inclusive aqui no Brasil, subir novamente, que estava em queda, não é? Então, essa incerteza, não é? Essa confiança que a gente toma para a gente com o passar dos dias, com as coisas evoluindo, os casos foram descendo e a gente ficou achando que tinha acabado, mas não acabou, não é? Por isso a importância dessa rotina, por isso que a gente hoje está conversando aqui sobre essa rotina, não é? Então, novamente, adentrar e a gente vai ter a segunda onda aqui também, se a gente relaxar, não é só lá na Europa e em outros países que ela já chegou, que ela vai ficar lá, ela vai vir para a gente também. Então, é muito, muito importante que a gente tenha consciência e continue na nossa rotina, que a gente sabe que a gente, desde que entrou a pandemia, a gente entrou numa rotina, não é? Então, é uma rotina diária, é uma rotina que não pode ser relaxada, eu tenho que estar com ela no meu planejamento diário, eu não posso dizer, não, eu só vou me cuidar quando eu for na rua, não. Eu tenho que me cuidar dentro de casa, nas coisas que eu recebo, em quem eu recebo, então, a rotina, ela tem que permanecer, né? Porque se ela não permanecer, a gente vai continuar, voltar para aqueles números que a gente começou, não é, Pauline? Justamente, e assim, quando o Mabel fala da questão da rotina, gente, é importante a gente entender justamente isso. Por que que ela frisou bem essa questão de que a gente pode, não posso descuidar de que pode acontecer algo mais próximo da gente? Porque desde quando iniciou realmente a pandemia, né, a nossa rotina mudou. Não era aquela rotina que a gente tinha quando a gente podia sair na rua, quando a gente ia para o trabalho, quando a gente ia para a escola, quando a gente ia para um clube, quando a gente ia para a casa de um vizinho ou para a casa de um amigo. A nossa rotina dentro de casa mudou, passou a ser outra. E essa rotina que a gente está aqui justamente para falar, que ela, de certa forma, ela tem que ser mantida, certo? E o importante que a gente quer frisar aqui é justamente isso. É que a rotina é a rotina da casa, certo, pessoal? Não é a rotina de um membro da família. A rotina faz parte da família como um todo. Então, cada pessoa dentro da casa, ela tem a sua função, ela tem o seu papel e ele tem que ser cumprido, certo? Não com a rigidez, obviamente. A gente tem que ter também isso em mente. A rotina não pode ser algo rígido, né? Ela tem que ser algo realmente flexível. Porque se ela passa a ser rígida demais, então eu só passo a enxergar o que o outro deixou de fazer. E eu não enxergo o que eu deixei de fazer. E às vezes a gente tem esses escapes, a gente às vezes tem essas exceções dentro da rotina. O que é natural, o que é esperado, a gente tem uma exceção. E o que é que a gente diz por exceção? Por exemplo, ah, hoje eu quero assistir um filme, mas a minha rotina de sono, certo? Que é um ponto importante. A minha rotina de sono, eu dormi até umas 10, 10 e meia. Que maravilha! Mas hoje o filme vai passar até uma hora da manhã. Então essa é uma exceção que eu estou abrindo. Isso pode acontecer na rotina? Claro! Porque a rotina tem que ser algo flexível. E porque a gente está também em outro contexto. A gente está no contexto de estar em isolamento social. De estar todo mundo dentro de casa. Então a gente pode proporcionar alguns momentos diferentes. Então teve essa exceção nesse dia do que eu vou assistir o filme que vai até uma hora da manhã. Maravilha! O que a gente tem que ter cuidado dentro dessa rotina da gente é que essas exceções não virem uma consistência. Certo? Porque essas exceções deixam de ser uma... Passam a ser, digamos assim, uma regra. E elas não podem passar a ser uma regra as exceções. Exceção é exceção. A palavra já está dizendo isso. Ok, pessoal? Então o que a gente fala muito de rotina é o seguinte. Vamos entender um pouquinho o que é rotina. Né, Mabel? Muitas vezes as pessoas se fixam achando que a rotina está atrelada ao horário. E nem sempre a rotina está atrelada ao horário. Certo? É importante nós termos alguns horários. É importante. Por exemplo, um horário para dormir. É importante a gente ter um horário para as refeições. Não é isso, Mabel? É importante a gente ter um horário para estudar. Ter um horário para trabalhar. Certo? Então, assim, esses horários, eles são importantes. Só que quando a gente traz para o contexto da rotina. Certo? Eles vão vir como algo de regulação. Eles vão ter uma função regulatória. Ok? Mas a rotina propriamente dita, ela não precisa estar só fixada. Fixada aos horários. O que é realmente, então, uma rotina? Uma rotina é uma sequência. Certo? Uma sequência de ações. Que você vai fazer no seu dia a dia. Então, por exemplo. Qual é o horário que você acorda? Por que eu estou falando justamente isso? Que ela não é atrelada a horários. Porque muitas vezes o horário de Mabel acordar pode ser diferente do meu horário de acordar. E às vezes depende do horário que a gente vai dormir. Justo. Mas justamente por isso que a gente está falando dessa questão. De que alguns horários, eles devem ter, vamos dizer assim. Uma flexibilidade. E outros devem ter um paliativo. Eles devem ter algo mais fixozinho. Então, por exemplo. O horário de dormir. Ele é importante ser incluso na rotina, com certeza. Porque se todos os dias eu durmo às 9 horas da noite. Então, pode ser que alguns dias eu passe um pouco desse horário. E outros dias eu antecipe um pouco desse horário. Isso é normal. Mas por que o horário de dormir na rotina, de certa forma, ele se torna um fator primordial? Porque não dá para todo dia uma pessoa que tem um horário de dormir às 9 horas da noite. Eu passar no outro dia eu dormi de meia-noite. No outro dia ela dorme de duas. No outro dia ela dorme de uma. Então, assim. Ela não está com rotina no horário do sono. Aí está desorganizado. Aí alguma coisa não está bem. E ela tem que investigar o que é que isso não está bem. O que está fazendo com que ela tenha essas oscilações gritantes. Então, por isso que eu digo. Alguns horários na rotina, eles são primordiais. Certo? Mas como eu vinha falando, a questão da rotina, ela é uma sequência de acontecimentos. Certo, gente? Então, assim. É o que eu vou fazer durante o meu dia. Como é que o meu dia vai ser executado? Não é, Mabel? Então, assim. Eu acordo. Certo? Então, o que é que eu faço quando eu acordo? Eu sempre gosto de fazer uma caminhada. Ou uma corrida. Quando eu volto, eu tomo meu café. Depois do meu café, que eu tomo meu banho. Depois que eu tomo meu banho, eu sinto na mesa e vou fazer um check-in. Gente, e isso é também importante. A gente pensar de fazer essas colocações, essas ações na nossa rotina. Eu vou fazer um check-in do que é que eu preciso para o meu dia. Então, aí eu tenho que fazer uma postagem no Instagram. Eu tenho que estudar tal texto. Eu tenho que terminar tal livro. Eu tenho que atender um paciente. Eu tenho que andar com o cachorro. Enfim, então eu faço um check-in do que é que eu preciso fazer no meu dia. Então, não é porque a gente está na pandemia que a nossa rotina não vai continuar. Com certeza. Não é que a gente vai fugir totalmente da rotina, né, Poli? Hoje a gente vive o que nós chamamos de um novo normal. Mas o que é esse novo normal? É você saber que a vida continua. Você vai ter que continuar aquela sua rotina, mas com precauções. Mas não é por questionar a pandemia que eu agora vou me desesperar e não vou fazer mais nada. Não vou fazer uma caminhada, não vou fazer uma dieta. Não, não é nada disso. Você precisa realmente se encaixar dentro dessa rotina. E como a gente está aqui na TV Escola, né, vamos adentrar um pouco a rotina escolar. Não é que eu não vou estudar, eu tenho que ter minha rotina. Eu não estou em aula presencial, porque a pandemia não me permite isso. Mas eu preciso ter minha rotina de estudo. Eu preciso saber qual é o horário melhor para eu estudar. Porque eu estou na pandemia, quer dizer que eu abandonei, que eu não vou mais estudar, que eu vou passar de qualquer jeito. Não é isso. Eu tenho que encaixar esse estudo dentro da minha rotina. Ele tem que fazer parte. Porque se eu estivesse em pandemia, eu não tinha que estar lá na escola, naquele horário presencial. Então, não necessariamente aquele horário que você iria para a escola, você é obrigado a estar no estudo. Mas você tem que ver qual é o melhor horário daquele seu dia para você encaixar na sua rotina o trabalho escolar. Isso é de suma importância. Você saber que você está no novo normal, você está na pandemia. Você não está sem aula, você está sem aula presencial. Mas as aulas que estão acontecendo online, via WhatsApp, aqui na TVC, você precisa realmente acompanhar. E isso faz o que? Parte da sua rotina. Por isso que a gente quis trazer esse tema. Para que você entenda que a pandemia não impede de nada. Ela impede de você relaxar. Mas que se você se programar, se você tiver sua rotina, se você seguir as orientações, dá para você fazer tudo no limite dela. Exatamente. E aí, o que Mabel falou da questão, que a gente também já, que eu já vinha conversando com vocês, dessa questão de que alguns horários, eles são importantes, né? Ele não é, vamos dizer assim, a regra total da rotina, mas eles são importantes. É justamente porque, assim, quando eu já estabeleço alguns horários dentro da minha rotina, de certa forma, as ações que eu vou executar naqueles horários que eu estabeleci, eles se tornam algo, eles se tornam ações mecânicas, certo? Por quê? Porque eu já, de certa forma, fiz essa otimização do meu tempo. E quando eu faço essa otimização do meu tempo, e essas ações passam, de certa forma, a ser, ah, eu já sei que eu tenho que fazer aquilo naquele horário. Então, assim, eu não vou ter tanto desgaste mental se eu me ver diante de um problema que realmente necessite que eu faça um esforço mental grande para resolver ele. Por quê? Porque eu já economizei. É como se a gente já tivesse feito uma reserva. Quando a gente faz essa otimização mental, né, dessa sequência de ações que eu tenho para o dia, incluindo entre essa sequência de ações alguns horários, eu fiz uma reserva. Eu fiz uma reserva cognitiva, eu fiz uma reserva mental, certo? Então, assim, eu estou preservando, de certa forma, também o meu cérebro. Então, isso é um benefício também para quem tem essa execução, para quem não relaxou na rotina, para quem ainda mantém a sua rotina. E é uma dica para quem está, de certa forma, com a rotina desorganizada, ou quem relaxou. Então, para um pouquinho, reflete um pouquinho, né, reorganiza novamente a tua vida, reorganiza novamente a sua rotina, certo? Ver o que é que é necessário para a tua rotina e, assim, o que é necessário para o dia. E quando a gente faz essa reorganização, quando a gente faz essa releitura, vamos dizer assim, do que é que é preciso para o meu dia, do que é que eu preciso para essa minha sequência de acontecimentos no meu dia, eu também me proporciono, né, Mabel? Eu me proporciono coisas novas, eu me proporciono a tentar novos projetos, a aprender novas habilidades, certo? E se eu tenho uma rotina, né, Poli? Eu me programo dentro da rotina, dentro da minha rotina, dá tempo eu fazer tudo. Dá tempo que eu encaixe tudo. Agora, se eu me desorganizo, não tenho rotina nenhuma, estou totalmente desprogramada, aí realmente não vai dar tempo a nada. Por isso a importância da rotina, de focar na rotina e não relaxar, porque está na pandemia, eu vou dormir o dia inteiro. Mas eu tenho outras coisas para fazer. E a minha rotina? Onde é que ela fica? Então, eu tenho que aprender que agora é um novo normal. A pandemia não veio para me deixar trancada, dentro de casa, assustada, sem fazer nada. Não, ela veio para eu programar, reprogramar, como o Paulo bem falou, mas que eu preciso sim dessa rotina também durante a pandemia. Senão, eu não vou conseguir fazer nada, e eu vou ficar uma mente ociosa e a gente sabe qual o caminho que leva. Então, eu preciso dar conta de tudo. E o que é eu dar conta de tudo? É eu pegar a minha rotina, abraçar e seguir a minha vida nesse novo normal. Para isso acontecer, eu não posso descuidar da rotina, em todos os sentidos, não é, Pauline? Exatamente. E aí, é justamente isso que a gente vem falando, dessa importância. E quando eu falei essa questão de novos projetos e tudo mais, aí eu trago até para vocês um exemplo. Ou a gente traz novos projetos, não é, Mabel? Ou a gente aprende novas habilidades, ou a gente, vamos dizer assim, desenterra do baú alguns outros projetos ou versos projetos que a gente tem. E aí, eu trago um exemplo meu para vocês, né? Eu aprendi crochê quando eu era adolescente, quando eu tinha menos 9, 10 anos, por aí assim. E agora, o novo normal, a pandemia me fez novamente trazer o crochê à tona, virar a crocheteira. E estou amando. Então, assim, que bacana que isso pôde me proporcionar e passou a ser parte da minha rotina. O crochê pôde dentro da sua rotina. Da minha e de uma necessidade. Porque quando a gente faz, quando a gente traz a nossa rotina diária, certo, gente? A gente trava a nossa rotina dentro das nossas necessidades. Então, assim, eu estava precisando de algo diferente para a minha rotina. Então, eu trouxe o crochê novamente para a minha rotina. Então, assim, está sendo maravilhoso. É um projeto novo que não deixa de ser nem antigo. Exatamente. Que já fazia parte da minha vida. Então, é justamente isso que a gente quer trazer para vocês. Do que é essa rotina? Do que é a importância realmente dessa rotina? Né? Então, assim, às vezes é complicado. Às vezes é complicado para a gente estar na situação que estamos. O que não pode acontecer é você desistir. Você tem que persistir na rotina. E acreditar. E acreditar em você. E como o Mabel bem frisou, tentar fazer aquilo que você planejou no dia. Mas se você não conseguiu, no final do dia, faz uma avaliação. Faz uma avaliação do teu dia. O que foi que eu não consegui cumprir naquele dia? Né? No dia de hoje, vamos dizer assim. O que foi que eu não consegui cumprir? Por que que eu não consegui cumprir? E para ver se eu consigo colocar ele no outro dia. Exatamente. Então, assim, que você chegue ao final do dia quando você não consegue cumprir alguma coisa sem culpa. Certo? Porque isso é natural. E isso é, às vezes, até esperado. que acontece uma eventualidade ou outra coisa. Certo? Que não está no nosso planejamento. Mas aí que você possa também, dentro dessa tua rotina, também fazer uma avaliação final do teu dia. Tá certo? Então, essas são algumas orientações, algumas dicas que a gente achou pertinentes justamente nesse contexto de rotina. E tem outras coisas também que são bacanas que você pode ir incluindo. Por exemplo, fazer a sua rotina do sono direitinho, como a gente falou. a sua rotina de organização. Como é a sua rotina de organização? É você justamente passar para o papel mesmo, gente. Ah, Paulina, vai passar para o papel. O que é que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Porque, assim, eu caio no... Eu não caio na realidade, né? De pecar, de me descuidar, de esquecer de alguma coisa. E aí, quando eu faço isso, que eu passo para o papel, eu tento, como o Mabel disse, né, Mabel? ir realizando aquilo e eu chego no meu final do dia, poxa, gratificada. Eu não vou chegar com aquela sensação de desistação, de fracasso. Não fiz nada, meu dia não foi rentável, né? Então, eu vou chegar no final do dia mais fortalecida. Embora, às vezes, eu não consiga cumprir tudo, certo? Mas aí, eu chego no final do dia mais fortalecida. E junto com esse meu fortalecimento, porque eu tentei seguir aquilo que eu programei, eu também posso utilizar um pouquinho do que a gente hoje chama de psicologia positiva, né, falando a grosso modo, é você justamente fazer afirmações a você mesmo. É você fazer, trazer mensagens positivas para você mesmo. Poxa, o seu dia hoje foi bacana. Nossa, você conseguiu tudo isso, faltou isso, mas que bom que você conseguiu realizar metade do que você tinha planejado. Então, isso vai ficar para o próximo dia. Então, que você possa estar sempre também se gratificando. Isso é uma forma de você praticar com você mesmo a autocompaixão. E é importante a gente ter a autocompaixão com a gente mesmo. É a gente poder ver o que eu não consegui, mas do que eu não consegui, eu também poder tirar um alvo positivo. E replanejar. E replanejar. E replanejar novamente. Replanejar o dia. Replanejar essa rotina. Não deu tempo hoje por algo ter acontecido, mas vai estar na minha rotina de amanhã. Não aconteceu, não foi porque eu não quis ou porque eu deixei o tempo ansioso. Não, foi porque realmente não deu. Mas amanhã eu vou estar com esse sentimento de dever cumprido de hoje e amanhã eu vou reprogramar. Eu não vou me frustrar porque tudo que eu planejei na minha rotina não deu certo para hoje. Porque se eu começar nesse sentimento, esse sentimento não vai me levar a nada. E eu no outro dia não vou conseguir também, no outro também não. E acaba gerando aquela frustração total que vai me deixar para baixo e não vai me levar a lugar nenhum. Então eu preciso reprogramar a minha rotina. A rotina existe e ela é programada. Ela não é uma coisa estátua, ela é programada mas que pode ser reprogramada contanto que eu me saia satisfeita daquele dia e sabendo que o que não deu certo eu vou colocar ele no outro dia. Isso chama-se rotina. Rotina não quer dizer que é igual hoje, igual amanhã, igual depois de amanhã. Rotina não é isso. Rotina é uma programação, uma reprogramação. Rotina é que você sai com um sentimento de realização e não com um sentimento de frustração. Então as pessoas precisam conceber a rotina nesse sentido que ela existe hoje que amanhã ela pode ser reprogramada que a de amanhã não é igual a de hoje. Não necessariamente. Pode ser igual algumas coisas outras não. Acrescentado, retirado aquilo que não dá para fazer não é possível fazer agora não é preciso reprogramar para amanhã eu posso reprogramar para 15 dias para um mês mas no entanto que eu tenho esse sentimento de rotina organizada rotina pronta rotina feita rotina que me deixa satisfeito rotina que não me deixa um sentimento de vazio nem de frustração né Pauline? Exatamente. E aí eu acho assim pegando esse gancho de Mabel eu acho importante que a gente fale justamente do que começamos a falar no início desse vídeo né pessoal que é importante a gente lembrar que a rotina é da família a rotina é da casa e agora mais do que nunca a rotina é da família a rotina é da casa e por que Mabel disse assim ela nunca é igual por quê? Porque eu posso programar minha rotina da seguinte maneira vou dar um exemplo assim bem básico né eu tenho eu tenho duas filhos trai meu exemplo eu tenho dois filhos e tenho um marido então eu posso chegar a dizer assim pronto hoje de manhã acordou a mais velha vai hoje ela vai arrumar a minha cama ela não vai arrumar a dela e eu vou arrumar a cama dela então assim ela vai fazer uma função de arrumação como todas as manhãs vai mas isso é que eu mudei eu mudei o local que ela vai arrumar eu mudei o ambiente que ela vai arrumar ela vai arrumar o meu quarto e eu vou passar a arrumar o quarto dela né vou tomar água de café da manhã todos e a mesma coisa não hoje eu como um ovo amanhã eu como um queijo outro dia eu como uma tapioca outro dia eu como um sanduíche e posso mudar também os horários os horários de alimentar a posição da mesa então assim tudo isso também faz parte da rotina certo gente e por que que a gente está frisando justamente que a rotina é da família para que os afazeres como agora de certa forma se aglomeraram e aumentaram de certa forma não recaia em uma única pessoa porque aí se isso acontece é comum essa pessoa chegar no final do dia com o sentimento de frustração de fracasso de verão cumprido está com a exaustão imensa então assim além dela passear a sua barbandia a fazeres não está conseguindo dar conta porque a rotina não é só dela né mas os outros da casa não se apropriaram também dessa rotina então é importante que eles se apropriem vai desenvolvendo essa pessoa que está absorvendo tudo isso outras questões ou algumas doenças patologias enfim então assim é importante vocês lembrarem justamente isso a rotina é da casa certo gente a rotina é da família e a família tem que fazer parte agora mais do que nunca que estamos todos juntos tem que viver porque o outro que não está fazendo nada que está sobrecarregando alguém pode até estar aparentemente com um sentimento de folga de estar achando bom mas que no seu inconsciente pode estar aquele sentimento de ociosidade de não estar fazendo nada né de não ser produtivo de ver o outro produzindo e você não então o seu inconsciente também pode estar ali trabalhando contra você e quando menos esperar você ter um surto ter uma ansiedade profunda ter uma depressão por conta da ansiedade onde o seu consciente achava que estava sendo ótimo né que você estava numa boa entre aspas mas você não estava né então prejudicou o outro que está sobrecarregado e prejudicou a você também que estava ansioso demais não é Pauli então por isso a importância da rotina da rotina bem planejada né e acabar com o tabu que rotina é a mesmice rotina não é mesmice rotina é organização e a gente tem que se organizar em tudo na nossa vida pessoal profissional escolar não é familiar então a gente precisa organizar nessa rotina em todas essas partes da nossa vida isso exatamente e é como a Mabel disse rotinas são hábitos hábitos são comportamentos né comportamentos que a gente vai aprendendo e que a gente vai agregando na nossa vida e aí a gente só para encerrar foca mais um pouquinho nessa questão de que Mabel bem pontuou certo gente para que ter esse cuidado da participação de todos da casa nessa estruturação da rotina e na execução da rotina para que isso não se torne justamente esse ciclo vicioso que Mabel disse e o ciclo de geração de doenças e uma das doenças que a gente vê que pode ser desencandeada justamente nessa questão desse ciclo e qual é o ciclo minha gente é assim eu estou ansioso é o ciclo da ansiedade né Mabel eu estou ansioso porque não faço nada e não faço nada porque estou ansioso então fica dando essa volta assim estou ansioso porque não faço nada e estou não faço nada porque estou ansioso então assim a ansiedade não é só quando você tem um monte de coisa para fazer não não é justo então a gente encerra justamente dizendo isso dessa necessidade dessa importância de não afrouxar nessa rotina certo gente mesmo a gente está no final do ano mas a rotina continua porque a nossa vida continua porque nós estamos nos reinventando a cada dia e para que justamente a gente não desenvolva nenhuma outra patologia ou alguma algo mais em nossa vida e lembrando mais uma vez coloquem a vida escolar de vocês dentro da rotina né lembrando a vocês que nós não estamos sem aula as escolas não estão funcionando elas não estão funcionando presencialmente as aulas não estão presenciais então é de suma importância que você coloque sua rotina escolar dentro do seu dia a dia para que você chegue a algum lugar você precisa fazer isso ah eu não vou fazer hoje não vou deixar aí termina que na segunda eu não fiz nem na terça nem na quarta nem na quinta nem na sexta eu perdi a semana inteira né mas não está tendo aula não está funcionando nas escolas lembrando não está funcionando presencial né mas eu preciso colocar a rotina escolar dentro da minha rotina por quê? porque está acontecendo sim está acontecendo sim então não esqueçam de vocês priorizarem a rotina escolar o momento de estudo o momento de aprendizado porque isso é de suma importância isso então a gente encerra aqui e a gente está agradecendo a vocês né pela participação aos que estão ouvindo a gente pela Rádio Urubá e aos que estão nos acompanhando pela TV CEP pelo Youtube ok pessoal mais dúvidas querem tirar algumas dúvidas querem nos procurar então acesse as redes sociais a gente tem Instagram a gente tem tem Facebook certo então pode procurar por a gente por lá obrigada boa noite a todos